Oi amiguinhos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da Tia Ananda! E no vídeo de hoje, é um vídeo muito, muito, muito legal! Pois nós vamos comprar a caixa estelar! É! Aquela que tem a espada de Star Wars! Deixa eu ver o que tem nela... Nossa! Várias coisas! Tem a espada de Star Wars, sapato, blusa, calça, tem luva! Olha que luva legal! Tem também abajur, planta, sofá, cadeira, mesa, muitas coisas! Deixa eu ver as probabilidades! Nossa! A espada de Star Wars é apenas 2%! É a mais difícil de tirar! Será que a gente tira ela nesse pacote? Vamos ver! Podemos comprar uma caixa por 10 gemas ou 11 caixas por 100 gemas e ganhar uma caixa de brinde! Então eu vou ficar com essa daqui! Primeira caixa! Logo de cara! A espada do Star Wars! Que legal! Segunda caixa! Uma mesa! Terceira caixa! Uma planta! Quarta caixa! Mais uma planta! Quinta caixa! Outra planta! Sexta caixa! Mais uma planta! Ainda bem que eu gosto de plantas, hein? Sétima caixa! Uma cadeira! Oitava caixa! Uma mesa! Nona caixa! A luva! Eu tava querendo muito essa luva! Ela é muito bonita, hein? Décima caixa! Mais uma planta! Acho que eu já tenho uma seis! Décima primeira e última caixa estelar! A calça! Muito linda essa calça! Esses foram os itens que nós tiramos! Ainda não saiu toda a roupinha! Está faltando o quê? O sapato e a blusinha! Agora eu vou comprar caixa por caixa pra ver se a gente tira esses dois itens do kit roupinha que estão faltando! Primeira caixa da segunda rodada! Um sofá! Esse sofá também é bem bonito! Próxima caixa! Mais uma planta! Próxima! Uma mesa! Próxima caixa! Um abajur! Próxima! Mais uma cadeira! Próxima caixa! Mais um abajur! Está faltando pra completar o kit roupinha, o pai de sapatos e a blusinha! Vamos ver se a gente tira nessa levada! Próxima caixa! Uma planta! Mais uma, né? Próxima! Mais uma cadeira! Próxima caixa! Os sapatinhos! Uau! Ainda bem que ele veio, hein? Agora só está faltando a blusinha! Vamos continuar a compra! Mais uma caixa! Cadeira! Próxima! Eu não vou desistir até sair a blusinha! Vazo de planta! Próxima caixa! Mais uma planta! Próxima! Mais uma cadeira! Próxima! Mais um abajur! Próxima caixa! Vem blusinha! Mais um abajur! Próxima! Mais uma mesa! Próxima caixa! Cadê a blusinha? Será que ela não vem? Vamos continuar! Mais um sofá! Próxima caixa! Mais um abajur! Comprando mais uma caixinha! Essa vai vir, hein? Vamos ver! Mais um sofá! Próxima caixa! Um abajur! Próxima! Mais uma cadeira! Próxima caixa! Outro sofá! Próxima caixa! Mais um sofá! Próxima caixa! Mais uma planta! Próxima! Mais uma planta! Nossa! Quantas plantas a gente já tirou, hein? Dá pra montar uma floricultura! Próxima! A blusinha! Até que enfim ela veio, hein, amiguinhos? Demorou, mas chegou! E olha como é linda! Brilhante e charmosa! Valeu a pena, hein? Agora vamos vestir todo o look! E ficar toda estelar! A tão esperada blusinha, a calça, chapéu não tem, fone de ouvido também não, luva, ah, luva tem, sapato, mochila não tem. Prontinho! Já estou pronta! E olha que luva linda! Amei essa luva! Essa roupa combinou com você, penadinho! Estamos no mesmo tom de verde! Ah, deixa eu pegar a minha espada! Está bem aqui! Ela é amarela e brilhante! E o que ela faz? É, nada! A gente só ergue o bracinho e diz... Pelos poderes de Grayskull! Tô brincando! Pelos poderes de Grayskull! 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 Pelos poderes de Grayskull!